Seria possível uma amostra de 131 gramas de xenônio gasoso num vaso de volume igual a 1,0 litro exercesse uma pressão de 20 atm a 25 graus se o seu comportamento fosse de um gás perfeito? Em caso negativo, qual seria a pressão do gás? Que pressão teria o xenônio se ele fosse um gás de Van der Waals? Aqui, pessoal, para resolver o item A basta a gente aplicar a equação dos gases perfeitos a essa amostra de 131 gramas de xenônio num volume de 1,0 litro a 25 graus e ver se vai bater com 20 atm Então, vamos fazer aqui um pequeno resumo dessas informações A massa é 131 gramas O volume é 1 litro Pressão é 20 atm, mas isso daqui a gente vai verificar A temperatura é 25 graus, que é igual a 298,15 Kelvin Então, a gente pega a equação dos gases perfeitos E isola o P, escreve dessa maneira O único dado que a gente não tem, a princípio, é o N A gente tem o volume, tem o T R é a constante dos gases Como é que vale esse N aqui, pessoal? A gente aplica aquela fórmula A quantidade de matéria N é a massa, nesse caso, 131 gramas Sobre a massa molar do xenônio Que você verifica em uma tabela periódica Então, como a massa molar do xenônio é 131 gramas por mol A gente tem 1 mol de xenônio nessa amostra Logo, a gente vai pegar aquela equação e substituir os valores 1 mol, eu posso escrever a constante R dos gases como 0,082 litro atm Kelvin na menos 1, mol na menos 1 Multiplicando 298,15 Kelvin Faltou aqui só o sinal de vezes Sobre 1 litro Observe que aqui, pessoal, vai cortar litro com litro Esse Kelvin na menos 1, corta esse Kelvin aqui Mol, corta com mol na menos 1 E o resultado vai ficar em atm Resolvendo, a gente chega ao valor de 24,4 atm Portanto, a resposta ao item A é não Visto que 131 gramas de xenônio a 298,15 Kelvin Com o volume de 1 litro Tem uma pressão de 24,4 atm e não 20 atm Ok? Vamos então ao item B, pessoal Para resolver o item B É necessário escrever a equação de Van der Waals E utilizar as constantes A e B para o xenônio A gente pode escrever a equação de Van der Waals Como está mostrado aqui, pessoal A gente introduz um termo NB ali no denominador E tem mais um termo que é um A Que multiplica N sobre V Tudo isso ao quadrado Existem outras formas de se escrever essa equação Mas são todas equivalentes A gente precisa, então, pegar os valores da constante B e A Para o xenônio Segundo a tabela 1.5 Na página 20 da sétima edição do livro Que é o livro do físico-química do Atkins Para o xenônio, a gente tem que A é 4,137 atm Bm litro quadrado mol na menos 2 E B é 0,0516 litro por mol Portanto, a gente vai substituir esses dados nessa equação Bem como os demais dados que já foram dados Logo, a gente vai escrever essa equação aqui Que fica bastante extensa Ok? O numerador aqui é o mesmo que a gente já fez Para o item A A única diferença é que aqui você vai ter Um mol que multiplica a constante B E aqui nós vamos ter a constante A Que multiplica N sobre V Tudo ao quadrado Ok? Resolvendo, pessoal A gente vai chegar em algo mais ou menos assim Observe que aqui, esse NB Vai cortar esse mol 1 mol na menos 1 Vai ficar apenas litro Ok? E aqui, vai ficar mol quadrado Sobre litro quadrado Vai cortar com esse mol na menos 2 Esse litro Que vai ficar só atm E aqui no denominador Vai ficar litro Que eu corto aqui E vamos ter um resultado em atm E o resultado que a gente chega É 22 atm